Aí eu tive que mandar né, essas mulher que não pode ver um pau em pé que já quer sentar né, tem outras que tem o tesão ao contrário, não pode ver um revólver que quer botar o bico do oitão na buceta, caralho, aí eu tive que mandar hein, Yuri Martins tá tocando, er novinha se envolve, Yuri Martins tá tocando, er novinha se envolve, com sua idade, 19 piranha, bota um bucetão no revólver, Tu guruguta, tu bucetão no revólver, tu guruguta, tu bucetão no revólver, tu guruguta, tu bucetão no revólver, tu guruguta, aqui tu ganha maconha, ainda sai com malote, se envolve com bandido porque hoje o pai tá foda, vou deixar você roçar tua xerequinha na minha glock, vou deixar você roçar tua xerequinha na minha glock, se envolve com Yuri Martins, Porque hoje ele tá forte, vai te dar maconha e tu vai sair com malote, e quando eu mandar mulher? Bota o bucetão no revólver, tu guruguta, 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 aí eu tive que mandar né, Essas mulher, que não pode ver um pau em pé, que já quer sentar né, tem outras que tem o tesão ao contrário, não pode ver um revólver, que quer botar o bico do oitão na buceta, caralho, aí eu tive que mandar hein, Yuri Martins tá tocando, er novinha se envolve, Yuri Martins tá tocando, er novinha se envolve, com sua idade, 19 piranha, bota o bucetão no revólver, Turugunutá, tu bucetão no revólver, turugunutá, tu bucetão no revólver, turugunutá, tu bucetão no revólver, turugunutá, aqui tu ganha maconha, ainda sai com malote, se envolve com os bandido, porque hoje o pai tá foda, vou deixar você roçar tua xerequinha na minha glock, vou deixar você roçar tua xerequinha na minha glock, Se envolve com o Yuri Martins Porque hoje ele tá forte Vai te dar maconha e tu vai sair com o malate E quando eu mandar, moleque? Ponto o bucetão no revólver 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 Ponto o bucetão no revólver